Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Catalyst Black Tiro e Ação Este é um joguinho novo gratuito para celulares e ele é um joguinho de tiro e ação, onde você tem um personagem principal E aí você pode botar vários tipos de equipamentos, armas diferentes para poder enfrentar monstros, matar os inimigos Você também pode se transformar em monstro, neste vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho da gameplay de como ele funciona Se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal Ativa o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo Que é muito importante para mim, então taca o dedo no like aí e vambora Bom, o link do jogo vai estar na descrição aí, quem tiver interesse de baixar Lembrando mais uma vez, ele é grátis e lançou hoje no dia 24 de maio de 2022 Joguinho novo aí, bem divertido e ele pesa 2 GB, tá galera? Já fica aí a diquinha Vambora, bom, tem vários tipos de modo nesse jogo aqui, mas o principal é o mata-mata Você, mais 4 jogadores contra outros 5 players e aí mata quem vencer, quem matar Opa, vence quem matar mais de 25 pessoas, tá? Então vamos clicar aqui em jogar, tá? Mas como eu disse, tem vários modos, né? Esse é o matador, tem aqui também o Hydra, né? Três formas de vencer, tá? Tem o matador aqui que é derrota inimigos e ganha ponto para vencer Esse é bem simpleszão, né? O mata-mata em equipe ali E tem outros 3 modos ali que eu não desbloqueei ainda, né? No nível 8, 15 e no 20 E também dá para jogar, tá? Então vamos clicar aqui em jogar, tá? O nosso personagem é esse aqui principal E aí eu coloquei nos armamentos dele, eu botei um lança-chamas Eu vou fazer um teste aqui junto com vocês O lança-chamas para ver se ele é bom, né? Eu consegui o lança-chamas E aí eu quero ver se é bom Tem como fazer vários tipos de upgrades nas armas também Tem poderes de cura Eu vou mostrar um pouquinho mais detalhe, mas vamos direto para gameplay Carregou aqui, ó Este é o mapa, já estamos entrando no meio da partida Eu sou esse personagem aqui Meus amigos são os azuis, tá? E aí, ó Nós temos que matar os inimigos, né? A pontuação fica lá em cima Nós temos que matar 25 antes que eles nos matem, né? Então E o legal do jogo é o seguinte Que a gente pode se transformar no monstrão, né? Ih, caramba, eu tinha um cara aqui no mato Ai Ó, isso aqui é... Tô colocando essas chamas aqui, ó Tô testando para ver se é bom Não sei se é bom não, hein? Vou morrer para o bicho, não E tem uns bichos espalhados pelo mapa Que podem acelerar Morri Que podem acelerar, né? O tempo de cooldown da transformação do monstro, né? Porque nesse jogo, conforme você vai matando as pessoas Vai dando tempo O cooldownzinho ali vai diminuindo Para você se transformar no monstro e matar a besta Nossa, é muito divertido Ó Enquanto isso tem as pessoas nos atirando, né? São outros players jogando mesmo E também Os monstros que ficam spawnando Durante a partida, ó Ali acho que não vale a pena ir, não Porque ali é a base deles, ó Matei, matei? Não, não matei Dei assistência só Ó, o lança chamas é bom Mas eu tenho que colar e ele é pesado Então meu personagem fica muito travado Ó Eu viro o alvo fácil de... Dos inimigos Ó, morri de novo, viu? É, o lança chamas não é tão bom assim não Mas estamos vencendo Tá 3x3 agora Empatou Ó Vai nascer um bicho daqui a pouco no meio ali Vai ser difícil, hein? A gente tem que matar Eu tô quase me transformando já E esse jogo é em equipe, tá? Tem que jogar com o teu time Você tem que estar próximos dele Porque se chegar dois caras É... Do time inimigo Do seu lado Você não tem chance nenhuma contra ele Você vai morrer, tá? Então joguem em equipe mesmo Ó É, o lança chamas eu acho que não tá valendo a pena não, hein? Dá bastante dano Mas eu fico muito imóvel É tipo uma minigun Eu testei a minigun também uma vez e... Não foi lá muito bom, ó Tem que ficar muito lento pra poder... Acertar os tiros E aí o cara, né? Desvia dos meus Ainda me mata Ah, tomei o raio do inimigo ali, ó Matei três Matei esse... Esse aqui foi minha kill, ó Agora eu posso me transformar Uh! Vambora! Como o Mostrão eu tenho uma habilidade, né? Eu posso aumentar Ai, nossa! Ele foi esperto Ele ia morrer pra mim Ele se transformou na hora E eu posso me destransformar na hora que eu quiser, ó Uh! Bum! Bum! Vou morrer, não! Ai! Não! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Me ajuda, time! Vambora! Nossa, estamos com 21 pontos, hein? Quem chegar a 25, primeiro ganha Ó, nasceu o boss grandão forte no meio, né? Então a gente tem que tomar cuidado Ah, esse aqui é inimigo, ó Ai, ele não me viu, ele não me viu, não me viu Bora, time! Bora, time! Eu curo, eu curo, eu curo! Nossa! Vai, volta, 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 volta! Vencemos! Vambora! 25 pontos aí, ó 25 a 21 Bem divertido Eu matei só 4 só Mas é muito frenético o jogo Ele é bem divertido E essa transformação de monstros Não é só limitada a esse monstro Tem diversos tipos de monstros Armas, equipamentos, como eu falei O jogo ali é imenso Tem várias formas de você jogar E também vários modos, né? Ó, conseguimos aqui umas recompensas, né? Vamos voltar aqui para o menu principal Para eu poder mostrar para vocês A loja, as missões, né? Tem aqui, ó As missões primárias As missões, né? As missões diárias, semanais De campanha também De companheiro Vocês podem jogar com seus amigos, tá? Vamos coletar aqui a recompensa que eu fiz, ó Conseguimos aqui Uma arma aqui Que eu não sei o que é Fragmentos A gente pode até abrir um baú aqui, ó Muito bom Vamos ver o que a gente vai ganhar no baú Aí, ó Veio esse item aqui Eu tenho que ver, né? É uma arma Mas eu não conheço Então a gente retorna aqui E aí nós vamos ali Em armamento Ali onde vamos Poder colocar As armas Que estão nos personagens Lança-se-armaz é muito bom Ele dá bastante dano Mas ele me deixa muito lento Eu tenho aqui também Um lança-foguete Que é pesado pra caramba também, né? E também tem aqui Lança-foguete São dois lança-foguetes, eu tenho? Lança-foguete Lança-foguete Caramba, eu tenho dois lança-foguetes Que maravilha, hein? Vamos testar o lança-foguetes Então, vai, vai Não, melhorar não Calma aí Dá pra gente melhorar também os equipamentos, tá? Tem como vocês verem ali, ó Esse é o invidador Ah, agiu Show de bola Esse é o poder do meu personagem A arma principal A gente também pode trocar Não, eu tô com lança-chama Ah, não Aquele é o lança-foguete Pera, pera, pera Esse é o pesado Foi mal, gente Tem como eu colocar aqui, ó Cadê a arminha principal? Fuzil de assalto mesmo, ó Tem aqui a escopeta Tem o fuzil de assalto Eu vou equipar o fuzil de assalto Como vocês puderam ver A raridade do lança-chamas É épico, né? Porque na loja tava de graça Tem um negocinho de graça na loja Então vão lá e peguem, tá? E a gente pode fazer o upgrade também Então tem raridade e o upgrade nos equipamentos, tá? Aqui a máscara É o personagem que a gente vai se transformar, né? Eu só tenho esse aqui por enquanto Mas aqui, ó Dá pra ver Que tem outros seis Mas outros cinco, né? Então são seis monstros aí Que vocês vão poder se transformar E isso vocês conseguem Jogando Passando de nível E desbloqueando as coisinhas Que é ali em ascensão Ali em ascensão É onde vocês vão coletar as recompensas E ganhar esses recursos Essas coisinhas extras Consegui mais cinquenta poeiras, tá? Agora mais vinte pontos E eu consigo ali O primordial glácea Que eu acho que é um outro monstro Que eu posso me transformar Então vamos jogar o outro modo E como eu falei, né? Vocês podem adicionar os seus amigos aí, ó Tem aqui em social, né? Vocês adicionam as pessoas Que também você jogou E aí formar um grupo Pra poder jogar Então é bem divertido Tem aqui a lojazinha Que dá uns recursos, né? Tem aqui umas coisinhas de graça Ó, que eu vou coletar junto com vocês Esse baú aqui Vamos lá Pegamos aqui o baúzinho de graça Da loja, tá? Então vamos na loja ali Tem umas coisinhas de graça Tem umas coisinhas que vão dar Bastante recursos Vamos resgatar aqui, ó O botão demorou pra aparecer Eita, deu uma bugadinha aqui Vamos pegar esse aqui também Vamos ver se vai bugar A animação, né? Vamos lá, vamos lá Aí, ó Resgatar Esse aqui já foi um pouquinho mais rápido Ah, esse aqui eu consegui ver Qual é o recurso, né? O outro baú eu abri E não consegui ver Ou não coletei Bom, então vamos lá Pro outro modo aí Sem enrolações Vamos pra esse tal de hidra, né? Então, três formas de vencer Vou clicar aqui em jogar Jogo de bola Vamos esperar o timerzinho aí Pra poder achar a partida, né? É um joguinho bem divertido Ele é novo, tá, galera? E o link dele tá na descrição aí E eu te peço também Por favor, não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Pra ajudar, tá? O canal Vamos lá, 20 segundos aí Tá, dando Procurando partida Joguinho completamente novo E ele pesa 2 GB, né? Então é um pouquinho pesado Precisa de espaço no celular aí Vou ter que escolher algumas coisinhas Mas ele tá rodando super bem Como vocês puderam ver E eu volto quando eu achar a partida Bom, achamos aqui Demorou 2 minutos e meio Pra poder encontrar a partida Acho que a maioria tá jogando Aquele PVPzão lá E como o jogo acabou de ser lançado, né? Neste dia Muita gente tá com nível baixo Tá experimentando os primeiros modos ainda, né? Urpando bastante Ó, são três formas de vencer aqui, né? Tem que coletar 20 fragmentos Destrua o Supervisor Inimigo Ou abata todos os oponentes Três vezes Então tem essas três formas aí De poder vencer Neste modo, né? Tem um que é bem legal Isso aqui é um Um tipo de modo diferente do game, né? Vambora, vai começar a partida Esse aqui é um pouquinho mais tático Acredito eu, né? Pra gente não poder É... Vamos lá O outro é mais freneticzão É... Ó, o cara tá testando ali, né? Eu tô com a Arma principal mesmo Um Assault Raffle, né? Vou ajudar aqui, ó Ó, como vocês puderam ver Dois contra um É impossível de você vencer o combate Então Fiquem junto com seus amigos, tá? Pra poder vocês aproveitarem Nossa, o meu lança-chamas Dum Ô, gostei, hein, gente? Gostei Em vez de eu usar aquelas... Várias granadinhas Eu uso o lança-foguete, né? Então é muito bom Eu gostei pra caramba E o lança-foguete Como vocês puderam ver ali Tá sem bala Essa bala é recomposta No mapa mesmo Então você tem que pegar A arma no chão Eu vou morrer, não! Nossa Esse cara tá com a minigun Ele começou lento E depois começou a atirar muito forte Porque a minigun é assim Você começa atirando E ela é lenta E aí depois que vai acelerando E, nossa, é muita bala Lógico que o cara vai ficar lento Eu testei uma vez Eu não curti tanto, não Mas como vocês viram, né? Um no 1v1 ali O cara se saiu melhor Eu tenho sete foguetezinhos Vamos meter bala ali, ó Ó, o nosso teammate tá aqui Com pouca vida Nossa, tem muita gente aqui Toma foguete! Toma foguete! Uh! Nossa, ele não morreu Ele tá com de vida Não, meu Ah, meu jogo travou Eu tentei me curar Não, não pode isso Eu só tenho mais uma vida, tá? Não posso mais morrer E eu tentei me curar Só que o meu jogo Deu uma travadinha Por conta do meu celular Mesmo é o aplicativo de gravação Então existe um pouquinho Do meu celular, tá? Mas o jogo tava rodando super bem Antes de eu começar a gravar E, cara, é muito, muito divertido Ó, o foguete não dá tanto dano Contra a granadeira, né? Ah, esse aqui Um vai morrer Ah, ele tá de shotgun Ah, safado Aí, ó, matamos Ai! Tanca aqui, time Tanca aqui, tanca aqui, tanca aqui Bora, bora Nós dois contra ele Nossa, meu teammate Jogou muito Jogou umas granadinhas lindas ali Uh! Peguei mais uma killzinha aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, abate duplo A gente tem que dominar o meio Ou matar todos os inimigos, né? São três formas de vencer Isso aqui é bom Que deixa o jogo muito mais É... Versátil, né? Tu pode fazer vários tipos de Gameplay Pode... Você pode vencer de outras formas, né? Seu time pode estar morrendo muito Mas vocês capturarem o objetivo E vencer, né? Então é muito bom isso Nossa, tô quase morrendo Eu só tenho essa vida Eu não posso... Ai, me protege, me protege, mate Eu tô sem vida pra curar Tô fugindo aqui, tô fugindo aqui Eu não quero morrer, não Tô me curando, ó Ficar um pouquinho fora do combate também Se rila Cheguei! Tô bora, morre! Ai, o bichão... Vou me transformar também Vambora, uh! Vambora, agora eu mato todo mundo Ai, errei o pulo Super pulo Vambora Tô quase morrendo Como um monstrão, né? Uh! Ah, nossa Olha a vida do cara Cadê meu teammate? Meu teammate, teammate, teammate Ah, tem um cara gigantesco O que é isso? Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, 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 não Não! Eu posso ressuscitar mais uma vez? Como assim? A gente ganhou mais vida Ih, vambora Tem mais uma vida Acho que a gente ganhou Vambora Eu achei que eu tava com a minha última vida Eu tava totalmente enganado Eles tão dominando no meio Não pode, não pode, não pode Vitória! Nós destruímos lá a base deles Muito bom A gente conseguiu avançar Matamos todos os inimigos Cara, esse modinho aqui também É bem legal, hein? Como vocês puderam ver Então tem vários modos aí Bem divertidos, né? Eu consegui matar sete Dei cinco assistências Muito, muito bom E morri, né? Foi três ou quatro vezes? Três vezes, né? Então, caramba, bem legal Vamos ver se a gente conseguiu desbloquear O outro personagem, né? Que a gente pode se transformar Além daquele monstrão Que eu tava usando, né? Agora há pouco Vamos ver aqui Em ascensão Tá? Sempre lembrando que em ascensão É onde vocês coletam as recompensas De nível que você passa, né? Então você passou de nível Do quatro pro cinco Você vai desbloquear a coisa Pegamos esse aqui, né? Primordial Glacial Glácia Vamos clicar aqui Eu quero coletar ele E aí a gente joga o primeiro modo mesmo Que é tranquilão Que é mais rápido, né? E aí eu mostro pra vocês Como funciona Novas habilidades Novos itens, né? Muito bom Vamos retornar aqui Vamos em armamento, tá? Armamento é sempre onde vocês vão trocar as coisinhas, ó Vamos colocar aqui Equipar A gente também pode fazer Melhorias nesses personagens, tá? Então fiquem sempre ligados Que vocês podem fazer as melhorias aí, ó Temos aqui, né? Agora o nosso de novo poderes, né? Que é o frio profundo E também a relíquia aqui, né? Da Glacial, né? Glácia cria uma barreira protetora Em torno de si mesmo E regenera com o tempo Então, muito bom aí Vamos embora Vamos clicar aqui em jogar Vamos jogar o primeiro modo, né? Matador Que é o Ventilar Quem fizer 25 pontos primeiro Vence Então, cara Que joguinho divertido Ele é completamente novo Galera Eu recomendo muito aí Que vocês jogarem Vocês que gostam do tipo De tiro e ação, né? Joguinho de tiro e ação Esse aqui vale a pena Ele é grátis E ele é completamente novo Então Vai ter bastante gente aprendendo Muita gente nova no jogo, né? Vambora Uh! Oita, caí na frente de um inimigão aqui Matando esses bichinhos aqui Que eu tô matando agora Eles vão dropar uma pecinha azul Essa pecinha azul É... Diminui o tempo Nossa! É, eu tomei Foram 3 ali Diminui o tempo Dá a minha habilidade, né? Então eu vou tentar Matar Ficar matando esses monstros E os inimigos também, né? Mas Pra poder dar tempo Demora muito Pra poder carregar A habilidade De se transformar em monstro Como eu entrei no meio Da parte da partida Não sei se vai dar tempo, tá? Vamos tentar aqui Eu vou tentar, hein, gente Galera Caraca Eu caí em cima de todo mundo Eu vou parar de usar Esses trampolim Que tá me jogando No meio dos caras Não tem escapatória Tu pulou em cima dos Dois contra um É muito difícil de você vencer A não ser que você tá Com lança-chamas E o seu tiro pegue Nos dois ao mesmo tempo, né? Então lança-chamas Seria bom pra isso Uh, valeu, mostrão Mostrão me salvou Dropou um negocinho azul Que peguei Ah, mentira Que ele vai sair Com um pouquinho de vida Vambora Matei também aqui Diminui um pouquinho De tempo, né? Ah, tô com um dano dobrado Nossa Double kill Vambora Ai, tô quase morrendo Me cura, time Nossa, o que que aconteceu? Nossa Caraca, mano Explodiu ali Me pegamos em área Nossa, a gente tá perdendo Por um ponto Tá 18 a 19, hein? Que partida frenética Vambora, time aí Cara, tu morreu todo mundo Vou juntar esse cara aqui, ó Que a gente vai chegar por trás Flanqueando os caras Vou te ajudar, amigo Vou matar esse bichão aqui 37 segundos Ah, não vai dar tempo, gente Não vai dar tempo Eu entrei no meio da partida Não vai dar tempo Eu quero me transformar Ah, me deixa Ah, ele se transformou, cara Vai ser difícil agora sair daqui Nossa, eles se transformaram Falta só mais uma kill pra gente Me transformei também Deu tempo Uh Vamos usar a habilidade dela Ah, não tô entendendo nada Nossa Essa é legal, hein, gente Olha a habilidade dela É um dano em área Pô, mas eu morri pro cara Vencemos ainda Não importa Mas deu tempo de usar aí O personagem novo, né? O mostrão que a gente se transforma Ela é um pouquinho mais tático Acho que a gente tem que ficar atrás E atirar de longe, né? Ela é... Ela atira de longe E o outro é parrudão mesmo Vai pra porrada, né? O primeiro mostrão que a gente se transforma Galera, esse é o jogo aí Tá, o link dele tá na descrição aí Quero agradecer de verdade Quem acompanhou o vídeo até aqui Muito obrigado aí a todos Por favor, não se esqueçam aí De se inscrever no meu canal Ativar as notificações aí Pra vocês não perderem nada Em um lançamento como esse aqui Sempre que eu tô trazendo aqui no canal Então, se inscreve aí Ativa os sininhos aí Então, e por favor Não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que é muito importante pra mim Vou ficando por aqui Mais uma vez aí Muito obrigado a todos Valeu e fui!